Olá, boa tarde aí, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos né hoje eu queria compartilhar com vocês em comemoração aos 2 milhões de visualizações um produto aqui inovador pelo menos para o Brasil inovador é um atenuador de precisão aqui ele responde aqui vão ter várias versões já que nós dominamos a tecnologia né com respostas até 20 GHz e com respostas até 10 GHz e com fatores de atenuação de 3dB, 5dB, 6dB, 7dB, 9dB e 10dB iniciais vão ter outros né mas esses são os mais comuns no mercado aí para que a empresa pequena né tem que apontar o canhão né o revólver para o lugar certo aí então é um produto inovador poucas empresas no todo mundo domina essa tecnologia né e a sergtec aqui é uma delas agora tá é atenuador de precisão né ó BNC macho BNC fêmea muito utilizado de sistemas celulares e rádio comunicação e distribuidores de recepção tá com amplificadores aí é um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil agradeço aqui ó se puder inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui produto inovador e gerando empregos aqui no Brasil ó somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado e vamos ter também conversões diferentes de potências tá bom desde 30 miliwatts 100 miliwatts e até um watt de potência que vai aguentar a carga aqui então é isso aí gente muito obrigado aí ó empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil valeu aí empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil valeu aí e 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 aí